Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal, um vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque é o seguinte, hoje, dia 5, é um dia antes do meu aniversário, que é amanhã, dia 6 E o que que acontece? Eu pensei em trolar o Zé da seguinte maneira Eu mesma, tá? Eu, euzinha, comprei um buquê com um ursinho e pedi pra entregar lá em casa com um bilhete Tipo, feliz aniversário, o presente chega amanhã, isso é só uma lembrança do seu admirador secreto E o que que vai acontecer? Vai chegar lá e pro Zé, tipo, acreditar mesmo que eu cair na trollagem Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o momento que a gente vai tá lá no quarto E aí eu vou posicionar uma câmera escondida E aí vai chegar e eu vou falar pra Manu me chamar Aí eu vou lá embaixo, eu vou subir pro quarto com uns negócios agradecendo o Zé Felipe Tipo assim, nossa amor, obrigada, tal, pra essa lembrancinha hoje, não sei o que, véspera de aniversário Fazer mó migué, e aí, e vou falar com ele, pra você que me deu, né Aí ele vai falar, não E aí eu acho que ele vai pedir pra ver o cartão Se não, se ele não pedir pra ver o álbum do mesmo jeito Falar assim, mas como assim, tal Enfim, aí eu vou abrir o cartão, vai tá lá admirador secreto Eu acho que, não sei, porque o Zé Felipe ele é muito bipolar Às vezes ele tá mal-humorado e ele, tipo, fica bravo Às vezes ele não tá e ele caga Ele é muito de fase, então eu não sei qual vai ser a reação dele Eu não faço a mínima noção Só que eu acho que é uma trollagem muito boa Porque eu acho que vai cair, não tem como não cair Daqui a pouco ele pega a mensagem e fala que é dele É meu mesmo Nossa, vai ser osso Nossa, aí Eu fico tipo assim, meu Deus A cara não queima Não, mas acho que é fácil não Vai lá e faz Mas enfim, gente, vamos ver aí Deixa muito, muito like Eu sei que vocês amam trollagem Então eu tô tentando fazer as trollagens mais impossíveis de alguém imaginar, entendeu? Porque ultimamente eu tô meio ruim de trollagem, não? Eu tô meio fraca Mas enfim, deixa muito like aí Se inscreve no canal, estamos rumo a 9 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever aqui também Ativa o sininho Sai vídeo todos os dias, de segunda a sexta e domingo, 7 horas da noite E aos sábados Meia-noite Maria Fifi responde mais 18 polêmicos Proibidão Tá bom? Segue no Insta também, tá aparecendo aqui em cima Pra vocês irem lá me desejar Feliz aniversário amanhã E comenta aqui 10 de vídeo, tá bom? Uma coisa que eu queria falar Agora eu estou aqui na Poli Porque minha mãe veio aqui fazer um sítio A gente tá esperando O Zé também tá lá fora Conversando com o pai dele e tal E aí o... O buquei o sininho ainda não chegaram lá em casa Vai chegar um pouco mais tarde Porque eu pedi hoje, entendeu? Então vai demorar um pouco Aí a gente já vai estar em casa Provavelmente quando chegar Mas enfim, é isso Galera, chegou aqui o buquê O urso não chegou Porque esqueceram de trazer o urso Aí até o urso chegar Já não vai dar tempo Porque eu quero soltar esse vídeo hoje mesmo Tipo, tô gravando ele dia 5 E eu quero soltar ele dia 5 O Zé foi tomar banho E é isso Eu vou subir com esse buquê Lá pro quarto Porque aí quando ele sair do banheiro Eu já começo a agradecer ele Entendeu? Tipo, obrigada, amor Tal, não sei o que Aí é bom que a câmera já vem posicionada Fica fácil de posicionar e tudo mais E é isso Então, bora Era pra ter o urso Vamos fingir que o presente Seria o urso Mas... Mas depois ela vai mandar a carta errada Quer ver? Vê aí Tá certo Querido aniversário Aprecipado pra gente ver amanhã Seu admirador secreto Tá certo Bora antes que ele saia do banheiro O bom é que o Zé Felipe Quando ele entra no banheiro Nossa, que bom que tá focando, né? Focando super Nossa, que bom que aqui Agora ficou bom mesmo pra gravar Olha aqui Gente, não quer focar Meu Deus Ai Você esqueceu o que eu tava falando? O que eu tava falando? Ah, o bom é que ele entra pra dentro do banheiro Ele demora um tempo ainda Então ele acabou de entrar Eu vou lá subir já com esse buquê E posicionar a câmera Galera Posicionei a câmera aqui Ó O buquê tá ali na cama Zé tá no banheiro E é isso Vou esperar ele sair E é nóis Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Nenenguinho Você é muito fofo, meu O que? Você mandou um buquêzinho de lembrança pra mim no seu aniversário Você gostou? Já caiu, tinha? Não Deixa eu ver Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha de quê? Deixa eu ver a cartinha primeiro Se não te rasgar Tô com vergonha de dinheiro Se não te rasgar Tô com vergonha de dinheiro Ah, pois é, burra, né? Pra ser isso não Pra ser parabéns Feliz aniversário Eu te amo muito Você quis fingir que você é meu buquê de mirada do secreto Não, burra Nossa, o buquê vai você no quarto, amor Obrigada, tá? Gostou mesmo? Gostei Você pensou nisso sozinha? Não, porque eu ia te dar outra coisa, né? Eu ia te dar um... Mas é que meu aniversário é amanhã, né? Não, isso aí eu ia dar um café da manhã Mas só que aí falta quando ela vai chegar E eu vou só isso aí Café da manhã, pelo amor de Deus Mas não tô aguentando mais café da manhã Eu já falei 60 vezes Você ia mandar café da manhã? Hoje, amanhã Nossa, pelo amor de Deus Dois presentes, pelo amor de Deus Foi só uma lembrança Você gostou? Gostei Pensando nisso sozinho? Pode ir mal, acho que não é, amor Uma flor Só você ter rasgado a carta Uma flor... Não, porque eu não... Era só um cipinho Que serve o admirador secreto Não, mas eu não sou o admirador secreto Só o marido Quem é o admirador secreto, então? Deve ter escrito aí Sei lá quem tá admirador... Se eu vou falar pra você, eu... Quem é o admirador secreto? Ué, eu vou saber O Gustavo sabe? Não, mas você gostou da flor? Não, mas você que mandou, né? O quê? A flor Lógico foi Quem é o admirador secreto, então? Ué, ele escreveu errado, né? Escreveu errado, admirador secreto? Ué, é tecido Um, estranho, desabilita Essa conversa Quem está rindo? Por que você está rindo? Fui eu que mandei essa flor, não! Não foi você que mandou, não? Não Quem foi, então? O seu admirador secreto Quem? Vai ser secreto O que eu vou saber? Eu vou ter que postar no Instagram Perguntar, então Pedir pra mandar direto Você manda mandar um dinheiro pra ainda, né? O quê? Dinheiro Por que tem a ver o dinheiro com o admirador secreto? Ué, tu mandou o flor, mandou o dinheiro Vou postar Um coração e colocar Quem mandou Quem mandou aparece O que? O que? O que? Tem que ser de algum fã Admirador secreto? Entendi, não Você rasgou a cartinha, José Felipe O admirador secreto? O que você rasgou a cartinha, meu? Ué, por quê? Sei lá P***, 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 p*** Tem queimando, hein Tem queimando É admirador secreto Deixa eu ver Nossa José Felipe não vai fazer nada com a flor, não Não, 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 não Deixa eu ver Ai, José Felipe Você vai fazer criança Nossa, é ridículo José Felipe Eu vou fazer criança, é eu Deixa eu pegar, então Para, Zé Para, Zé Para, Zé Não faz isso que eu tenho as flores Vou colocar flor Tem nada a ver, não, ai É admirador secreto Então, a flor tem nada a ver Nós vamos ficar fazendo essa flor Para, Zé Para, José Felipe Nossa, tá bagunçando quatro vezes, véi Não, tá bom Eu vou te arrumar aqui Só falou admirador secreto Mandou ruim, viu Porque ela tá fedendo Tá fedendo nada É cheiro de rosa Cheiro de velório Que cheiro de velório, meu? Você não mandou, perdeu pra concorrência Outras pessoas mandaram José Felipe, você tá jogando trem fora Ai, o que você tá filmando? Tá caindo tudo aqui Nossa, nossa Olha as plantinhas Olha que falso O que você tá filmando? O meu admirador secreto me mandou Eu recebi Depois eu quis fazer uma traje de cerveza Foi o admirador secreto que mandou Eu não sei ainda Eu quero descobrir Vou postar esse vídeo aqui para descobrir Quem foi Porque eu recebi E não sei quem foi Aí eu falei assim Ah, vou brincar com o Zé Felipe Já que eu já recebi Esse admirador secreto Vou brincar com ele Quem está me olhando com essa cara? Zé Felipe, não Não, não é pra fazer isso Tá, não Tá parecendo criança Cilmada Não, vou jogar fora Não vai jogar fora por quê? Você falou que era você que tinha mandado? Não foi não Eu vou jogar fora ali Pra ver se nasce no jardim Para de ser É sério Para de ser Já tá morrendo, tá murcho Não tá nada murcho não Tá lindo o buquê Eu amei Se você não manda O Zé está acabando com o buquê Todinho A ruda Ela tá Bem Zé Que trem tá feia Ó Tem uma ruda aí No seu barriga, né? O mirador secreto Mandou Mandar aqui pra gente Ó, Zé Felipe Ele tá bravo Ele tá bravo Ele tá bravo Ele fica assim O que foi? Dá um beijinho aqui então? Não Dá um beijinho aqui Então não tem culpa não Eu recebi Eu tô brincando Nenenguinho Eu tô brincando Nenenguinho Eu que peguei Pegou a mãe? Comprei Quem comprou pra você? Eu pedi o Gustavo Pra comprar pra mim Sei Foi Pergunta ele Pergunta o Manoel Jura por Deus? Aham E ainda pedi um urso Só que o urso não veio O lugar esqueceu de mandar o urso Você ia ficar bravo com o urso? O que você ia fazer com o ursinho? Rasga Não Não ia não Não, é meu dinheiro Você ia fazer isso? Pô, a minha sabe o que é ser, mãe? Mas você ficou bravo Mas não vai Por que que você ficou bravo? Fui eu, Zé Felipe Eu que comprei Eu tô me dando um presente eu mesma Porque eu mereço, ok? Um dia antes eu mereço Vou alugar então, né? Tem, eu vou colocar lá embaixo Nossa, agora sujou o meu quarto Olha aqui, sujou o quarto inteiro Zé Felipe Essa jogação de flor pra baixo, pra cima Caiu Caiu, né? Você gostou da drolagem? Não Fala a verdade Não, mãe Foi uma drolagem boa Não, foi boa pra você Pra mim não Foi uma drolagem inteligente, não foi? Foi Você caiu? Lógico Então foi ótimo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito, muito, muito like Ai, eu tô cansada, velho Eu tô em oito meses Eu não tô mais em pique de fazer drolagem, não Só que vai ter volta, né? Sugando muita minha energia Tem? Hã? Só que vai ter volta, né? Vai? Depois eu vou nascer Mas enfim Ô meu Deus A minha câmera caiu, gente Muita coisinha Muita coisinha Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito, muito like aí 105 mil likes Se inscreve no canal Estamos rumo a 9 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever aqui também Ativa o sininho Sai vídeo todos os dias De segunda a sexta e domingo Sete horas da noite E aos sábados Meia noite Maria e Fifi respondem Flores é bem-vindo Se for de fã Né? Uma admirador secreto Bombom Bombom Qualquer coisa De fã é muito bem-vindo Mas admirador secreto Não Né? O admirador secreto Vai pra p*** Pariu Ô Zé Felipe Olha só Não tá meia-noite aqui no seu canal Mas vai pra um pip Né? É Meu Deus Você também Você tomou banhozinho? Também Onde você tá indo? Lugar nenhum Ainda bem Vocês estavam querendo sair Eu ia ter que te preencher aqui no quarto Mas é isso gente Segue no Insta Tá aparecendo aqui em cima pra vocês Comenta aqui Dez de vídeo E desculpa esse desânimo Agora no final do vídeo Mas é que realmente Cansou né Né? Deu cansar De pegar flor no chão Maralisa mexendo Filha É velho Você ficou jogando no chão Foi isso que eu cansei Eu pego flor Coloco flor Você vai jogar Eu pego flor Você É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau